Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Tudo Conectado. Vou fazer um vídeo hoje um pouquinho diferente. Eu tenho essa caixinha aqui, JBL, e eu encontrei muita dificuldade em abrir ela, porque você não consegue ver nenhum tio de parafuso, ó, nada, nada, nada. Então, se vocês gostam desse tipo de conteúdo, não esqueça de deixar um joinha para ajudar o canal, se inscreva e não esqueça de clicar no sininho para você não perder nenhum vídeo. Roda a vinheta! Então, gente, hoje eu vou fazer um vídeo tanto rápido, só para ensinar vocês como abrir essa caixinha, tá? Vou mudar de câmera. Então, pessoal, ela já está desmontada, essa caixinha eu já tenho ela já há um bom tempo. Aí, o que que acontece? Um dia eu deixei ela cair no chão e o alto-falante dela ficou solto aqui dentro. Então, eu resolvi tentar arrumar. Eu não consegui achar nenhum tipo de parafuso, tá vendo? Nada aqui, nem aqui em cima, tá bom? Não achei nada. Aí, o que que acontece? O que que eu acabei descobrindo? Essa grade, ela é só encaixada. Com apenas uma chavinha, o que você tiver de ferramenta, você pode forçar para cima. Forçando para cima, essa grade vai sair. Tá vendo? Aqui, tem três parafusos. Três parafusos. Eu já retirei eles. Ok? Parafusos simples. Tirou seis parafusos, vai ficar essa tampa. Então, o que que acontece? O alto-falante, ele é colado nessa peça alaranjada. Então, quando caiu, descolou. Para mim colar de novo, eu preciso tirar essa peça também. Você tira aqui mais quatro parafusos pequenos. Força ela. Você pode pegar aqui assim e forçar. Força ela para fora. Forçando, ela sai. Igual a grade. E aqui você tem acesso. A circuito. Se tiver algum fiozinho solto, você pode soldar. Você pode, né? Se for algum outro tipo de defeito. Fica a bateria dela aqui embaixo. Vai dar para vocês verem. Deixa eu focar. Bateria. Embaixa. Como o meu problema é só no alto-falante. Ele está descolado. Agora eu vou passar uma cola aqui ao redor. Fixar. E montar novamente. Então, se esse vídeo foi útil, coloque aqui nos comentários. Dê a sua opinião e me fale de onde você está falando para eu saber até onde o meu vídeo está chegando. Fui!